Olá, gênios e gênias, tudo bem com vocês? Saiba o que acontecerá nos próximos capítulos da novela Minha Vida. No capítulo 171, sábado 4 de maio, o Liar vai visitar Edib na prisão e promete fazer a Tess sofrer. A Tess conta para Nedim que seduziu Efisun para se vingar do Zatarran e o Liar escuta a conversa dos dois. Sali diz a Nedim que sabe como provar que Mermete matou o Yusuf. O Liar conta para Barral que ouviu de a Tess. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela Minha Vida? Então se inscreva aqui no canal, todo dia temos novidades sobre a novela, tá bom? Conheça o nosso site e o nosso canal de novelas mexicanas, o link tá aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!